Felizmente morreu na lista de espera para transplante de órgão, um dos influenciadores de tais e personal muito conhecido no meio do fisiculturismo, do bodybuild e da musculação. Tá aqui a notícia do portal G1 que diz assim, personal trainer e influenciador de tal de apenas 34 anos pessoal, morreu dois meses depois de entrar em uma fila para esperar o transplante de um rim. Hans Christian que se apresentava nas redes sociais como Christian Annes morreu em Ponta Grossa, ele era profissional de educação física, coach, ele era fisiculturista, também atuava como consultor e a namorada dele o Ana Teixeira contou que ele pessoal quando era criança descobriu que havia nascido com apenas um rim. Em 2022 esse rim começou a dar problema e foi aí que ele tinha que iniciar um tratamento e aí pessoal há dois meses atrás ele entrou em uma lista de espera para transplante e aqui eu vi algumas informações disseram que ele era o 70 nessa lista né porque tem a questão das prioridades e ele fazia o tratamento enquanto aguardava. A gente sabe que pessoas que tem problema renal tem que fazer hemodiálise que é basicamente a filtragem do sangue porque quando o rim não está funcionando o sangue ele fica completamente tóxico para o corpo e acabou falecendo dessa forma. Eu desejo meu sentimento aos familiares, amigos e fãs nesse momento tão difícil.